Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando gelo, estamos no ciclo 1272 aí, agora a comida realmente estabilizada de novo né, então agora as calorias vão subir muito rápido, muito rápido, o episódio passado para esse aí já subiu 200 mil calorias, pelo menos. Pelo menos 200 mil calorias e nem passou muito tempo, então agora o negócio vai explodir, porque eu já tenho muito grão do trigo das neves e agora vai começar a sair muita pimenta coquinho, né, já tem 6 quilos ali, tá vendo, as calorias aqui do pão apimentado vai subir igual doido, só que também vai descer, né, porque eles vão sempre dar preferência para comer o pão apimentado, mas por enquanto tá tranquilo. O que eu preciso começar a fazer agora? A gente vai continuar mexendo lá na parte de baixo, que eu preciso remover aquele excedente de água, mas a água aqui travou, né, travou por quê? É pelo aquele motivo que eu falei, a água ia começar a pingar lá em cima, não ia ter para onde sair e travou todos os canos aqui, mas não tem problema, a maior parte da água que tinha lá embaixo entupiu aqui, ó. Então, essa água aqui, agora, ela está indo embora, tá vendo, ela está indo para esse sistema aqui, que vem para cá, que entra lá na nossa filtragem geralzona. Inclusive, eu poderia até fazer o quê aqui? Dá para espetar aqui também, né, esse cano. Deixa eu ver. Esse vem direto em linha reta. É aqui, ó. É que esse aqui também está trazendo água do outro lado e eu não quero mexer, porque eu não quero que essa água aqui realmente esquente muito, ó. Tem que descer essa bomba até aqui. Como é que está a temperatura? 63 graus, senão vai dar ruim depois. E vamos puxar energia para ela. E aqui. E com isso, acho que a gente tira a maior parte desse líquido. Eu vou separar mais uma vez aqui os líquidos para empurrar essa água para cima. Apesar que aqui eu vou perder esses petróleos que eles já produziram aqui, né, mas eu preciso levantar mais duas fiadas dessa água aqui. Aqui, 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 até aqui por enquanto. Essa água poluída aqui provavelmente ela vai virar vapor. Mas essa aqui eu quero levar ela para o lado de lá. Eita, bomba, viu? Como é que está a quantidade de petróleo aqui? Pronto, sai daí. Aqui. Eles conseguem chegar por aqui, né? Conseguem. As bombas estão trabalhando. Como é que está a temperatura média aqui? Subiu para 112, ó. Cada hora que eu olho, está uns 12, 13 graus a mais aqui, ó. Então, está funcionando. E aqui nós vamos levantar mais um pouco para que essa água seja direcionada para um lado só. Não quero que essa água escorra para cá. Aqui não vai ter jeito, né? Essa água daqui do meio aqui eu vou acabar perdendo mesmo. Mas o restante é só continuar bombeando. Desse lado aqui, se eu manter essa água parada dentro desses canos aqui, eu vou ter um problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Corta aqui, corta aqui. E vamos encaminhar essa água junto... Ué, parou? Ah, tá. É que tem que descer aqui, né? Vamos plugar... Todas essas águas... Aqui, ó. Tem a reta aqui, certo? Vamos ver se funciona. Funciona. E aí, esses excedentes de água vão subir. Só eu cortar... Na verdade, tem que destruir essas duas bombas aqui. Já libera esse aço aí para mim. A produção de aço agora vai cada vez aumentar mais, né? Porque cada vez eu vou ter mais cal que vem dos cascos, dos cascudos. Tira aqui e tira aqui. E aqui vamos subir mais um de altura. Deixa eu ver aqui que eu aprontei. Deixar até aqui, ó. Até aqui. Pronto. Aí, agora essa água vai começar a ir embora. Porque ela vai descer junto com essa aqui, ó. Na verdade, ela não vai descer porque ela vai tentar subir por causa dessa ponte aqui, ó. Então, eu fiz cagada. Pera aí. Não é isso, não. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. E corta aqui, ó. Só tô errado de novo. Caramba, mano. E aí, a gente pluga esses canos todos aqui, ó. Ou aqui, ó. Pronto. Aí, vai tudo embora agora. Não tem bomba aqui, ó lá. E começa a ir embora na manhinha agora. Todos daqui a pouco tá tudo livre aqui, esses canos. E aí, vai ficar só uma bomba puxando. É que tá dando uma paradinha aqui, porque a prioridade de entrada do líquido aqui é daqui, ó. Tá passando aqui uma água salgada e uma salmoura. Fora isso, eu tô ainda tirando água daqui, né. Lembrando que todos esses meus últimos movimentos aí são pra remover líquidos indesejados, ó. Então, tem bastante água ainda pra sair daqui e daqui. Só que isso aqui vai demorar ainda um pouquinho. Como eu falei e ainda comentei, né. Eu falei, mano, eu acho que... Um sistema desse de filtragem... Parece pouco. E é pouco mesmo. Né, pra proporção. Vamos ver se entra um duplicante novo. Temos aí uma nova lista de duplicante. Vamos... É... Escolher o modelo. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Já vem com escavação super... Nossa senhora. Só que ele gosta de... 10 de Atlético é muito bom pra começar. E os outros status não mudam muito. É só eu colocar uma luzinha lá do lado da cama. Vamos pegar. Vamos ver quem vai ser. E... Seja bem-vindo, Nerinox. Muito obrigado, Nerinox. Nerinox aí se junta um... Como é que eu posso dizer? A nata, né. Dos membros. Não que os outros membros não sejam importantes, né. Mas é um dos poucos que foram membros Spock aí no canal. Muito obrigado, Nerinox. Eu já tentei entrar em contato com você pelo e-mail aí. Já tá tudo certo. É só esperar aqui. Já já nós... Já já chega... Ah, mas você já vai chegar morrendo, pô. Ir para cá. Vem pra cá. Vai, vai, vai. Já vai chegar... Ainda bem que ele tem 10 de Atlético, né. Senão ele já ia estar morto. Some daí. Já chegou dando trabalho. Vai embora, vai embora. Pronto, agora ele só volta de trás. Aí. Valeu, Nerinox. Muito obrigado, mano, por apoiar o canal. E seja bem-vindo à base. Deixa eu dar um... Um migué aqui em você. Aqui, ó. Carregamento. E toma um chapéu aí, qualquer. Deixa eu só entregar uma cama aqui pra você. que eu tenho a certeza que você vai usar o Alberto, o Carlos, o Thiago. Eu acho que agora eu já preciso de mais camas. Acho que agora eu já preciso de mais camas. Vou colocar a cama aqui, ó. Essas camas aqui eu ainda nem troquei, né. Agora tá faltando cama. Eram seis... Não, tem cama aqui, ó. Não atribuído. Vou colocar ele aqui, ó. Cadê ele? Pra achar o cidadão agora aqui. Aqui, ó. Ele pegou a cama nova. Mas eu quero que essa cama aqui seja a dele agora. E aí eu posso colocar uma lâmpada aqui pra ele de boa. Uma lâmpada eu trago só um cristal pra pôr aqui no chão, né. Aí ele dorme de boa. Vou jogar um cristal no chão ali pra ele. Onde é que tinha cristais aqui? Aqui, ó. Vou ver para... Ah. Aqui. Aí ele dorme. De boa. É... Falar nisso, como eu vou começar a trazer novos duplicantes. Vamos dar uma olhada como é que tá as rotinas. Dois, quatro... Seis, oito... Dez, doze... Quatorze. Tá. Ainda pode entrar mais seis nessa rotina aqui. Dois, quatro, seis, oito... Dez, doze. Dois, quatro, seis, oito... Dez, doze. Esses são os dormiocos. Beleza. Depois ainda tem que colocar mais... Então tem uma... Duas... Três rotinas. Falta duas rotinas de vinte duplicantes ainda. Mas aqui ainda cabe bastante gente. Aqui dá pra ir até vinte. Aí quando bater vinte aqui, eu crio uma nova... Rotina. E... Mando todos pra lá. Aí eu consigo... Colocar mais vinte duplicantes aqui dentro. E calorias. Quatro milhões e trezentas mil. Vamos voltar lá pra baixo. Vamos ver como é que ficou aqui a saída do... Do material. Plumesquish crescendo. Opa. Isso aqui tem que ativar senão... Não vai crescer o trigo das neves. Trigo das neves crescendo. Tudo certinho. Agora deu certo aqui a troca que eu fiz, né? Pra passar primeiro o frio por aqui e depois lá em cima. Porque o trigo das neves não precisa de tanto frio assim. Se cinco graus pra cima ele já começa a crescer. E eles fecharam aqui. Fecharam. Esse petróleo tá vindo pro lado de cá. Provavelmente eu consegui ainda... Porque eles tão jogando aqui água poluída... É, petróleo. Só que acabou, né? O dióxido de carbono aqui. Eu tenho que fazer um esquema aqui pra remover os dióxido de carbono daqui, ó. Como é que eu faria isso sem trocar muita temperatura? Apesar que aqui... Vai ter o... Negócio aqui do lado. Bombeano... Não sei se seria uma boa ideia. Sistema de portas? Só que de qualquer maneira o sistema de portas teria troca de temperatura. E poderia deletar gás. Porque tem outro gás do lado de lá. Bombeano, mano. Bombeano me soa muito ruim. E nem tem tanto de óxido de carbono ainda aqui. Só tem 72kg por bloco. Criar bicho do óleo aqui dentro nem pensar, tá? Nem pensar. Vamos ver se tá saindo aqui o líquido. Ó, tá saindo. Tava nos canos e já praticamente acabou. Pronto. Com isso, removemos toda a água indesejada. Pode arrancar isso aqui. Até aqui. Pra me devolver os materiais. Incapacitado. Balardinho. Ih, tomou um couro. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Tem alguma coisa errada aqui. Por que não tá saindo as ovas daqui? Ninguém vai resgatar o balardinho? Ninguém vai resgatar ele? Nerenox. Olha, já chegou trabalhando. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui com as ovas aqui que não tão sendo retiradas e eu não sei qual é o motivo. Deixa eu ver. Deixa eu tentar entender. Tem ova aqui. Esse cara aqui. Deixa eu ver. Tá marcado pra ovo de criatura. Ovas. Deixa eu colocar todos os ovos de criatura só pra ver. Não. Por que que não tá puxando? Copia e cola. Por que que não está puxando? Sistema aqui. De saída tá correto. Tá com automação? Não está com automação. Será que o autocoletor... Não, tem autocoletor parado aqui. Temperatura. Tá ok. Eu não tô entendendo. A ova de criatura tá aqui. A saída... Vem pra cá. Tem até algumas ovas já aqui. Porém, esse cara aqui pouco importa se tem esse aqui pra puxar. Isso aqui eu nem sei porque que tá aqui. Era pra puxar a casca de ovo, né? Agora já foi. Tá. É... Não foi. Mas tava indo. Ova de cascudo. Não, peraí. Tem uma coisa errada aqui, gente. Ova de cascudo. Não tem nada aqui dentro. Deixa eu ativar o uso manual só pra ver. É, aí eles vão vir buscar com a mão. Tarefa atual, inclusive. Pegou a ova e vai entregar lá. Tá funcionando, pô. Aí o trilho tem, ó. Não, aí eu mandei trazer todos os ovos pra cá, né? Nossa, que merda que eu fiz. Peraí. Ova de cascudo, ova de molusco, ova de carvulho. Copia. Cola. 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 E cola. Não tá... Não tá funcionando. Não tá funcionando. Inclusive tinha várias ovos pra chegar aqui, ó. Tão chegando já. Um monte, ó. Tava parado lá. E agora? Não, o sistema de trilho está funcionando. A gente já... Isso é líquido e certo. Porque as ovos foram embora. Eu não tô entendendo porque que não tá entregando no carregador de transporte. Eu vou construir outro. Só pra ver. Vou tomar uma paulada aqui, né? Ó, tem ova aqui no alcance dele. Agora fiquei preocupado. Se bugar o sistema de coleta de ovos. Sem bater no meu duplicante. Corre, vai, mano. Poxa, vou ficar entregando de pouquinho em pouquinho. Faltava, né? Chegou mais um duplicante. Peraí que nós já vamos ver. Vamos ver se nesse episódio aqui a gente chega a uns... 50 pelo menos, né? Metade do previsto. Tá, agora eu venho aqui e copio daqui pra cá. Aí entregou. Aí tá de sacanagem, né? Vou desmontar então esses daqui tudo e fazer de novo. Bugou. Escola David Jones em ação. Galera, não sei o que aconteceu. Bugou aqui. Pimba, 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 pimba e pimba. Tá energizado desse jeito? Tá. Ficou com a mesma configuração dos outros que estavam em volta e não puxou. Vamos ver se vai agora. Copia e cola. É, não foi. É esse ponto aqui que não tá puxando. Ó, vou construir igualzinho ao lado, ó. Com as mesmas configurações. É este ponto aqui o problema. Ah, não tá no alcance desse aqui, pô. Porra, Marcelo. Tá explicado. Ué, entendi. É que a ova fica no alcance desse, mas não fica no alcance desse. Esses dois aqui, ó, eles compactuam do mesmo local, mas tem que ser aqui, ó. Eita, nóis, viu? Por isso que esse aqui não consegue pegar as ovas, porque tá longe do alcance dele. Tem que tirar esses dois aqui. E esses dois aqui. Então tava errado o outro viveiro? Não, não tava errado. Eu construí errado depois, né? Aqui, ó. Isso aqui tem que ser aqui, ó. Dessa forma, tá entre os dois aqui, ó. No meinho, ó. Na meiuca. Isso resolve o meu problema. Que eu nunca tive, né? Isso resolve o meu problema que eu nunca tive. Aqui é ovo de criatura. Agora vai. Ó o tempo que eu perdi disso aqui. Por um problema que nunca existiu. É que ele só foi construído do lado ao contrário, né? Eu construí ele aqui. Eu construí ele dessa forma. Era só eu ter feito isso aqui, ó. Resolveria. Ou então puxar do um pro lado aqui, ó. Deixa eu acelerar o processo aqui. Pronto. Como é que tá a água aqui agora? É agora diminui o rate aqui de retirada da água, né? Tem jeito. Mas esse petróleo eu não quero que suba pra cá não, tá? Então já vamos começar já a remover aqui, ó. Não quero petróleo aqui, não. Na verdade eu já tinha removido, né? Aí, vamos lá. Copia. Cola, cola e cola. Agora foi. Agora. Tomando paulada à toa aqui dos pacus. Olha o tanto de areia no chão. Deu bom? Deu bom, mas nasceu uma larva aqui, ó. E tanto faz, né? Só que vai virar carne aqui. De temperatura ela não vai morrer, porque ela aguenta altíssimas temperaturas. Mas quantas ovas tem aqui dentro agora? Vamos ver. Agora tem 12 ovas. 11, na verdade, né? E uma criatura aqui. Ah, tem ovo de vagaluminho também que entrou aqui na dança. Mas tá bom, agora tem bastante ovas, ó. Era o que a gente precisava. Pra onde tá levando o cascudinho? Tem lugar ainda que encaixa ele? Tem algum ponto de soltura pra cascudinho? Não faço ideia pra onde levou. Mas não era pra ter tirado daqui, não. Vou seguir o duplicante que vai vir buscar aqui, ó. Preciso saber pra onde tá levando. Não era pra ter lugar nenhum. Era pra ele ficar aqui. Até morrer, ó. O almirante. Vamos seguir o almirante. É... Travar câmera. Você tá indo, almirante, com esse... Mardito. Opa! Tá indo pro lado da base? Ok. Subiu. O que eu aprontei aqui, mano? Foi no banheiro. Ué. Não tá carregando mais nada. Filha da mãe me enganou. Onde ele largou? Não faço ideia do que aconteceu. É... Tá mostrando criaturas aqui, ó. É só mod, né? Só mostra os ovos, não mostra as criaturas. Lá ele. Não faço ideia pra onde levou o cascudinho. Pra cá não foi porque... Tá vendo? Eles tão de boa aqui, ó. Estão meio chateados porque não foram escovados. Não foi escovado. É. Precisamos de mais gente mexendo aí com a parte da pecuária. Porque agora vai fazer diferença. Algumas estão felizes, outras não. Temperatura média do petróleo. 116. Tá ótimo. Tá subindo. Isso que importa. O que já tá também subindo a minha temperatura média das turbinas. E as turbinas já tão aí produzindo quase 400 watts, hein? Se a gente começar a dar upgrade nas turbinas... Com ouro, por exemplo. Que a gente tem vulcão aqui nesse planeta. Já... Tá vendo? Já tá produzindo aí 300. Vai pra... 450. Na verdade tá produzindo quase 400, ó. Vai pra 600. Vamos fazer. Já vou começar a melhorar as turbinas. Já produzindo incessante aqui, ó. O que eu tô fazendo nas turbinas e é no... Aí. Microchip. Acho que os que tão a 400 já tão atualizados, né? Não, esse aqui, ó. 490. Mas pode chegar a 1.275 se o vapor chegar a 200 graus. Olha, eu acho... Que pela quantidade de etanol que tá começando a sobrar aqui, eu acho melhor a gente começar a mandar o excedente desse etanol pra queimar no gerador. Seria esse cano aqui, ó. A gente consegue passar o etanol por aqui. Ele passa por aqui e vem pra cá. E começa a queimar o excedente desse etanol. Porque tá sobrando muito. Se somar o que tem aqui embaixo com o que tem lá em cima... Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu ver na impressora se chegou alguém bom. Olha os pacu. Tá vingando, hein? Construção. Ciência e Atlético, mas é um narcoléptico. Dedo verde pra mim não importa muito. Seria melhor se ele fosse um cuidador. Cuidador não, é... Ou de criatura lá, esqueci o nome. Seja Atlético. O problema é o narcoléptico, né? Tá bom, vai. Aqui 5 de ciência pra mim é bem útil, viu? Não, me dá o ferrugem. Também não é assim. Também não é bagunçado assim, não. Virou Brasil, pô. Eu tenho essa outra filtragem aqui feita, mas como eu falei, acho que eu não vou usar, tá? Eu só vou manter esse ladinho aqui, que é o lado da base. Ó, o esqueminha das toupeiras deu certo, ó. Isso aqui tá produzindo bastante churrasco, tá? Inclusive eu tenho, ó, quase um milhão de... De calorias em churrasco. Bom, agora acho que é a hora de começar a limpar esse lado aqui, né? Eu tô fazendo um esquema ali pra segurar essa água. Vou fazer aqui o seguinte, então. Deixa eu ver. Vamos travar isso aqui, ó. Até aqui. E daqui até aqui, ó. É, aqui eles não vão conseguir construir. Mas isso aqui também não existe, né? Eu fiz isso aqui depois de existir. Tira isso aqui fora. Essa turbina fora. Isso aqui sai fora. Aí. Só que aqui eles também não vão alcançar agora. Já por aqui. Começar a dar destino nessa água. Se eu abrir aqui por baixo, tu vai zoar. Tem que abrir por aqui, ó. E por aqui. Fazer um piscinão aqui pra segurar essa água que vai cair lá de cima. E aqui, pelo menos. Olha o perigo. Olha o perigo. Aí, pela diagonal pode ir. É isso aí. Pode escavar aqui também. Beleza. Olha, 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 olha o serviço. Olha o serviço. Pode escavar aqui. E aqui. Certo. Essa parte de cima aqui vai virar um grande reservatório. Mas pode ser escada normal. Eu acredito que... Quanto mais pra lá eu puxar, melhor, né? Aqui, essa água aqui, ela tem que misturar com a outra. Porque é uma água de resfriamento essa aqui, ó. Tá saindo a 3 graus e tá passando aqui. Só que agora eu não tô puxando nada de água poluída mais pro... Pra pimenta coquinho. E a minha água poluída... Ela vem daqui. Dormente, 7 ciclos. E ela vem daqui. Dormente, 34 ciclos. Eu vou puxar aqui até o final mesmo, essa parte. Porque eu não quero que pingue nada lá embaixo. Então eu vou fazer um grande reservatório aqui. É temporário. De qualquer maneira eu tenho que derrubar tudo isso aqui mesmo. Então, isso aqui eu vou remover tudo. Isso aqui eu vou remover tudo. Isso aqui também. Não preciso de nada disso aqui. E agora eles podem entrar por aqui e trabalhar aqui dentro do reservatório. Pato de altura aqui. Depois a gente remove o chão. E aqui agora eu acho que eu posso já passar em linha reta, né? Até aqui e daqui pra cá, assim. Isso aqui pode tirar fora. Isso aqui também. Se tem acesso lá pra cima, tá. E aí assim que eu terminar essa parte de baixo aqui, eu posso começar a descer esse líquido. E a gente pode começar a pensar em limpar já essa parte aqui de cima. Pensar não, já vamos limpar, né? Tem um monte de obra pra isso. Opa, coisa na impressora. Fazia tempo. Manda. Toma. Comum. Mais? Não. Tem alguém na impressora? Não. É... Abre aqui. Isso aqui tem que sair. Pra gente continuar tapando esse buraco aqui. Vou de escada até aqui. Já ganhou acesso a essa área aqui também. Bom, como eu vou ter uma quantidade boa de água aqui em cima aqui, a gente poderia até trazer mais água aqui que essa fumarola de vapor. Beleza, já fecharam toda a parte. Agora vamos fechar aqui. Bom, aqui tem que passar a escada de qualquer maneira, mas eu acho que se eu passasse a escada aqui eu seria mais inteligente. Nessa altura aqui, ó. É, eu não fui tão inteligente assim porque ficou... Errada a altura, né? O 4 de altura é aqui, ó. Pra escavação. É aqui. E essa aqui sai. Vou fazer uma gambiarra aqui. Será que vale a pena eu manter esse viveiro de pacu aqui? Só que melhorar ele? Porque tem que, né? Tem que acertar esses líquidos aqui. Não é um lugar tão ruim assim. O ideal é que fosse mais perto da base, né? Aqui é a área onde eu vou construir mais... Mais quartos. Só não pode ser aqui. Eu acho que o viveiro de pacu pode ser aqui, viu? Acho que o viveiro de pacu... Deve ser aqui, na verdade. Pode não. Sabe por quê? Até mesmo porque é uma área grande. Então eu preciso de espaço pra criar bastante pacu. Não é só a área disponível pra nadar agora, né? Agora também é a área da sala. Então a gente usaria esse espaço aqui pra criação de pacu. Até aqui, ó. Até essa borda. É, gostei da ideia. Bloco permeável aqui. Pode ser de... Minério de alumínio? Não, né? Vamos fazer de cobalto. Pegar aqui, ó. E aqui. Esse aqui vai ser o nosso grande tanque de pacu. Já tem escada já praticamente tudo onde eu preciso. Aqui eles conseguem descer. Tá um pouco quente, mas não tem problema. Tá decidido. Vai até englobar aqui essa área aqui sem problema. E aí a gente usa... O sistema de filtragem aqui provavelmente pra jogar essa água aqui pros pacus. Tá? Então vamos tentar fechar isso aqui o mais rápido possível. Pra já começar a pingar a água correta aqui pra eles, ó. Tá decidido. Descer aqui. Aqui a gente usa o esqueminha lá pra... Pra... Esse maluco aqui não inundar, né? Eu já mostrei pra vocês como é que faz, né? Em outras séries. A gente pode jogar lá pra cima também? Também pode. Só que... A área onde o pacu vive não pode ser... Não, eu não preciso de fazer não. Eu só preciso de uma grande área que eles possam nadar. Né? E que fique disponível também a área da sala. Essa área de sala aqui, ó. Ela tá me dando 75 mil blocos. Que é maior do que o planeta da água, né? Da outra vez que eu fiz o viveiro. Trabalhar dessa maneira. E se marcar a gente pode dar até uma pelada aqui nessa parte de baixo aqui. Pra aquela plantação de... Que espaço tem. Aquela plantação de lírio milagroso. Essa semente eu não sei se vai faltar, tá? Mas eu acho que não. E aí toda a terra poluída que eles produzem. Vai já pros cascudos. Cair aqui junto com a madeira. E o trilho da madeira já tá passando aqui, ó. Então toda a terra poluída que vai ser produzida pelos pacus aqui. Já vai entrar nesse mesmo trilho aqui, ó. Então já tá perfeito. E aí nós podemos até usar esse mesmo trilho pra retirar a casca de ovo. Descer por aqui. Aqui a gente faz uma filtragem, né? De sólidos. E encamin... Não, nem precisa de filtragem de sólido. É só eu colocar a casca de ovo aqui também, ó. Não é porque aí chega a terra poluída e... Não, aí vai. É, não. Pode sim. Porque eles vão pegar daqui e vão jogar aqui, ó. Eles vão pegar do armazenador e vão jogar no transportador. Olha aí. Boas ideias nesse episódio. Deu uma travadinha no começo, mas... Parece que agora tá encaminhando. Eu vou trocar só esta água aqui. Porque eu quero que ela vá pros pacus. Então eu vou cortar aqui. Tá? Como aqui é salmoura fria... O que que eu vou fazer? Não, peraí. Deixa assim por enquanto, porque eu tenho um ótimo reservatório pra... Ah, não. Mas não pode ser. Tem que ser esse reservatório aqui que já tá a 14 graus. Essa água aqui tem que passar pelo... Deixa eu cortar aqui já. Pode parar. Remove aqui, remove aqui. Essa água aqui, ela tem que ir pro reservatório dos pacus, porque ela já tá numa temperatura boa. Tá? Então nós vamos subir esse cano aqui, ó. Vamos subir esse cano. Vou só ver o caminho aqui que ele pode fazer. Porque ele tem que chegar até a filtragem aqui, ó. Essa outra filtragem. Só que essa filtragem ela vai voltar pra cá, pra baixo. Certo? E vai cair nessa altura aqui do reservatório dos pacus, ó. Aqui. Ela vai cair. Certo? E aqui, dessa maneira, eu vou trazer uma água pra cá fria, né? Essa água não vai tá quentona. Vai dar bom isso aqui, hein? Vai dar bom isso aqui. Talvez um pra baixo, tá? Acho que é melhor até um pra baixo aqui, ó. Não é porque quando chegar no mil quilos aqui, pode passar uma bolinha pra cima. E aí tudo fica seguro aqui em cima. Certo. Ah, droga. Desconstruir o cano. E construir a saída de líquido. Então aqui nós já temos o retorno. Eles não conseguem alcançar aqui. Botando uma escada aqui, eles alcançam. Preciso que eles fechem essa parte aqui pra mim agora. Com prioridade. O lado de lá não tem tanta pressa. Passar mais uma escadinha aqui. Vamos pra acelerar o processo. Mas ele já tem acesso à parte de baixo. Fechou aqui, já era. Tem na impressora aí pra nós. Manda alguém bom na pecuária, por favor. Precisamos de muitos bons na pecuária. 10 de pilotagem, mas é alérgico. O problema é que eu tenho o Bammoth. E o Bammoth solta aroma floral, né? O cocô dele solta aroma floral. Temos um fã de rock. Que vamos precisar. Ah, não. Não é fã de rock, não. É o olhar estrelado, né? Que nós vamos precisar. Dois fãs de rock, na verdade. Assassino de planta. Ciência e agricultura. Putz. Se não fosse essa alergia, tá? Vou pegar o pacote. Mano, o tempo a gente vai ter que pegar duplicante, tá? Não se preocupem. E agora, esta água aqui. Nós vamos encaminhar ela pra filtragem lá em cima. Então, ela vai subir até aqui. Daqui. Ela vai subir por aqui. Diretão. E ela vai encaixar. Aqui, ó. Assim. E aí, a salmoura que eu tenho parada aqui. Já tá faz séculos aqui. Não tem muita salmoura. Olha isso. Meu amigo. Nós vamos começar a encaminhar essa salmoura agora. Pra esse sistema aqui, ó. Que é o sistema de resfriamento lá embaixo. Certo? E essa água aqui, eu também posso encaminhar pro tanque lá. Até o limite, né? Depois que o tanque estiver cheio, não preciso mais me preocupar. Vamos só ajeitar aqui as pontes que faltaram. Bocando aqui. Ponte, ponte, ponte. E mais uma ponte aqui. Tá. Já estamos encaminhando a água. É só ligar aquela bomba. Aqui, ó. Tem que ligar ela na energia. Escavar aqui. Puxa esse fio aqui pra cima. Pode ser de ouro. E ele vem ali a reta. E liga. Aqui, ó. E liga aqui no meu sistema. Vamos acelerar esse processo. Pra que essa salmoura resfrie lá meu oxigênio. E ele tá funcionando ainda. Tá? Aqui nós estamos falando de água, tá, gente? Aqui o negócio tá sério. Olha o tanto de ferro que eu ainda tenho pra escavar nesse califa aí. Tinha comentado que tava acabando os recursos do planeta. Mano, ainda tem muito recurso nesse planeta. Muito, muito. Olha aqui, ó. O tanto de ferro parado aqui, ó. Gelo. Muita coisa. É que eu tô evitando de escavar. Pra não perder a massa. Principalmente dos líquidos. Fecha aqui. Fecha aqui. E aí eu consigo escavar já por aqui, né? Não sei se eu preciso abrir essa parte aqui agora não, meu. Esse reservatório aqui tá bom. Só deixar ele escorrer pro lado de cá. Não tem muito líquido aqui que eu preciso me preocupar. É, tem que tomar cuidado com o broto. Eu preciso guardar um broto. Acho que não tem lugar nenhum mais o broto se morrer todos. Será que não era bom eu fazer pelo menos uma plantação dele, ó. Porque a temperatura aqui dá pra ele. Eu só não tenho dióxido de carbono aqui dentro. Mas eu posso providenciar. Uma fiadinha de dióxido de carbono nessa parte de baixo. Não ia alterar em nada essas daqui, ó. Só ruim é condutividade, né? Mas eu acho que seria legal começar a plantar um brotinho aqui, ó. Aqui, ó. Só pra não perder. Ele tá avisando que eu não tenho. Deixa eu só tirar as receitas lá. Senão os duplicantes vão vir correndo aqui. Utilizar, né? Aqui, ó. É, feijão apimentado. Sai fora. Deixa eu só ver qual é a receita mais que usa aqui. Eu nunca uso essa bagaça. Broto brocoso. Feijão brocoso. Ué, não tá mostrando as receitas de comida? E... Usei etanol, né? Pra quem não sabe. Né? E terra. Peraí que eu tirei de um só. É... Aqui é isso mesmo. Certo? Então copia e cola pros demais. Ó lá. Tinha feijão brocoso aqui, ó. Disponível. Deixa eu... Cadê... Plantar aqui. Ué? Acho que ele trocou de... Trocou pra cá. Acho que vai feijão aqui também. Em algum desses aqui. Ó, nós sinomos. É isso aqui, ó. Zero. Todas as fritadeiras aqui. Acho que é isso, né? Aqui não vai, né? Tofu vai. Não, mas tofu não tá marcado pra ser feito. Acho que agora apareceu lá pra... Pra eu poder plantar. Então depois eu esqueço. Aí, ó. 16, ó. Plantar. Qual que é o perigo aqui? Vou pensar. A temperatura tá boa. Vamos pensar que é menos 25, né? Ah, até zero. Beleza. Tranquilo. Não pode passar de menos 25. Pronto. Ele vai ficar pedindo... Acho que ele não quebra aqui, tá? Eu vou plantar vários. E aí quando a gente for plantar ele de verdade, aí eu trago pra cá o dióxido de carbono e tiro um pouco do oxigênio. Plantar os demais aqui, ó. Só pra ocupar o espaço, tá? Porque aí a semente não morre. Eu posso até ser malaco aqui. E mudar o esquema daqui pra o dióxido de carbono ficar preso aqui dentro, né? Na plantação dele. Só que tem que ter uma entrega aqui de terra. Eu tenho a terra disponível. Só não sei se vai ter como entregar da maneira como eu fiz aqui, ó. Aqui eu consigo dividir entre os dois. Aqui e aqui eu consigo entregar a terra. Esse aqui eu consigo pôr um de terra ali no canto. E esse aqui eu não consigo, ó. Entregar a terra. Não sei que eu sacrifique um... Ou vire esse aqui pro lado ao contrário. Eu viro esse aqui pro lado de lá. E eu consigo pôr um depósito de terra aqui. Porque terra eu já tenho aqui dentro. Certo? Dessa forma aqui eu deixo as sementes guardadas aqui pra sempre. Elas nunca vão estragar. E como... Peraí que não é... Tira o uso manual aqui. Porque senão eles vão ficar entregando terra, tá? E eu vou ficar perdendo terra aqui à toa. Então não permitir o uso manual. Na verdade não é pra permitir o uso manual em nenhuma aqui, né? É difícil deles virem e fazer essa entrega manualmente. Aí. Esse aqui não entrega nada manual, né? Só etanol mesmo. Tá certo. Pronto. Tá guardado o nosso feijão brocoso. Pra quando precisar. Tem na impressora. Imprimar. Olha! Pur soul. Pur soul. Ok. Não tinha, agora tenho. Obrigado. Certo. Vamos ver como é que tá a retirada dos líquidos aqui. Olha só que beleza, hein? Olha que bacana. Olha que legal. Como é que tá de água aqui? Então vamos colocar uma barreirinha aqui pra esse petróleo não passar. Alguém constrói isso aqui pra mim rapidamente. Estamos começando a chegar em algum lugar, hein? O que ficou aqui? Nada. E do outro lado? Ah, legal. Parabéns, Marcelo. Só não puxou o cano. E aqui? É... Tá caindo petróleo lá de cima dessa bagaça aqui. Eu vou ter que remover. Essa água poluída aqui eu vou ter que perder, eu acho. Tudo bem. Já começou a virar vapor mesmo. Só não pode passar... É, passou de 130 quilos aqui de vapor. Porque senão eles ficarem top. O que a gente pode fazer pra isso não acontecer? Como o vapor demora um pouco pra se distanciar... Vamos utilizar as turbinas pra tirar esse excedente de água. Né? A saída de água aqui das turbinas. Em vez de pingar aqui pra baixo, eu vou mandar embora por esse sistema aqui, ó. Vou mandar embora por aqui. Com prioridade. Que aí a gente diminui a pressão aqui dentro. Que vai subir bastante ainda. Aí, ó. O restantezinho de água vai começar a ir embora. Tudo tá se encaminhando tranquilamente. Viu as calorias que aconteceu nesse episódio? Temos um dos objetivos aí, né? Da série. Que é bater... Né? 100 milhões de calorias. Eu falei 10 milhões, eu acho, da outra vez. Mas é 100 milhões, tá? Acho que eu falei 10. Não tenho certeza. Mas é 100 milhões de calorias. 1 milhão de calorias pra cada duplicante na base. Tem alguém pra entrar falar nisso antes de terminar? Vai chegar em 10 segundos. Vamos ver quem vai ser o sortudo pra gente finalizar o episódio em grande estilo. Escolho um modelo. Hum... Aí... Aí não dá, né? Aí não dá. Tem que pegar. Pegar os ovos. Lá ele. Esses ovos aqui tem que ser movidos pra cá. Isso aqui é comida infinita, tá? Muita comida infinita. Quanto mais ovos de topeira vier, melhor. É só não domesticar elas. Vamos ver pra cá. E... Vamos ver pra cá. É isso, galera. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 E aí